Conseguem ver, ó, o famoso X3D, essa aqui é a única loja em Santo Ângelo que tem o X3D, ali tem Magazine Luiza, tem a outra loja da Becker que abriu ali, minha mãe mora ali na frente, então assim, ó, é a única loja que tem aparelhos da Sony e tem o X3D, a Magazine Luiza tinha por encomenda a linha NX da Philips e LG, tem a Delta Sul lá, tem a lojas Colombo, tem as lojas Quero Quero, que são lojas grandes, e tem a Multissom, né, são lojas grandes, essa aqui é a única que tem X3D, aquela vez que eu comprei o terceiro X3D, eu comprei, daí eu devolvi ele, eu peguei ele sábado, terça-feira eu devolvi, terça, quinta-feira o cara disse que vendeu, isso foi em janeiro, ali pelo dia 18, 20 de janeiro de 2017, hoje é, acho que é, que dia que é hoje, hoje é, acho que é 18, hoje é 18, acho que de outubro de 2017, já vai fazer uns 10 meses que eles mandaram vir esse outro e tá ali fazendo aniversário, o cara disse que vem, testa, ninguém leva, nas outras lojas, ah, e tem a Benoit ali que eu esqueci, na esquina, então são 5 lojas, ali sempre tinha modelo AKX, os 880 não tem mais, nem por encomenda, a AKX 660 consegue 440, na Multissom, linha NX, Nitro, você não encontra mais, na Delta Sul, que sempre tinha a linha Nitro, sempre a pronta entrega NX6 e NX4, não tem mais, só a linha FX, na Multissom, quando eu comprei, dia 10 de maio de 2017, meu NX8, na rede da Multissom, aqui no estado, tinha 41 NX8, não tem mais nenhum, nem por encomenda, se você entrar no site, também não encontra mais NX8, X3D, única loja que tem, tá aí ainda, ó, e já 3 anos que tem essa linha, e não consegue terminar estoque, daí os caras vão lá no grupo, e me insistem, e falam que X3D vende muito mais que esses outros, porque é só eu, é só o Davi que tem NX8, NX8, ninguém mais tem, engraçado, que eu vou nas lojas, 3, 4 lojas, tinha os produtos, hoje nem por encomenda tem mais, e engraçado, que aqui é a única loja que tem X3D, já faz 3 anos que tem, 3 não, porque veio o ano passado, né, que eu testei em janeiro ali, veio em outubro, né, janeiro eu comprei, e tá aí, ó, já 3 anos que tá ali no mercado, e o produto tá aí na loja, vai fazer daqui mais 3 meses, já vai fazer 1 ano que tá aí, exposto, isso que já baixaram o preço pra 2,100, de 2,400, e agora acho que tira a vista pro 1,800 que nem eu comprei aqui, então assim, eu venho e comprovo, vende ou não vende? Ah, eu não tô falando que é ruim ou é bom, quem tem realmente é um som bom, custo-benefício, legal o X3D, agora o cara vim aplicar, o NX8 não vende, a linha Nitro não vendeu nada, e vende muito o X3D, só se é ir pra outra região, e eu falo com outros amigos que vem tratar inbox comigo, vão nas lojas, não vê o tal do X3D pra vim, ou alguma e que outra loja, e assim, ó, tempo, tempo, aqui tantos Panasonic, a linha KX vendia, vinha outro, vendia, vinha outro, não tem mais nem por encomenda, terminou o estoque, e o X3D continua ali, um mesmo, um só, daí depois eu que sou chacota, eu que fico mentindo e inventando coisa, né, como é que eu invento se eu tô mostrando aqui e ainda não acreditam, né? E aí E aí